oi meus amores, bem com vocês, então eu estou aqui pra gravar mais o canal bom gente, o vídeo de hoje é ver se a minha amiga me conhece bom meus amores, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês tenham gostado do seu like, se inscreva aqui no meu canal e vão seguir nós nas redes sociais que estão aparecendo aqui na descrição do vídeo e o canal dela também vai estar assistindo o vídeo, então bora pro vídeo bom meus amores, eu notamos, aí eu deixei aqui umas perguntinhas, quantos é isso que você vai fazer aqui? bom, agora primeiro pergunta, eu vou fazer tatu, a minha cor favorita, peraí, deixa eu ver com o acento, roxo preto meus amores, no meu vídeo também, é, tenho, tenho as minhas, nossa, algumas informações aí minha comida preferida e aí amiga isso 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 é isso é isso é você não você não acertou muito porque eu gosto de ser uma das minhas amores ou pessoa que gosta de se eu não vou fazer testar aqui porque eu amo meu doce preferido não não é torta de limão o que me irrita mais que eu acho que está ela que as pessoas ficam que eu acho na minha opinião não sei que eu tô certo que fica irritando muito ela entendeu irritando bastante qualquer um fica irritado qualquer um eu mesmo fico quando me irrita eu mesmo fico entendeu e ficou muito 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 irritado não a gente odeia pessoa que ela fica me irrita eu odeio mesmo olha nossa nossa odeio passo nervoso na sala de aula às vezes também eu sou uma pessoa muito irritada que meu deus gente é fofo imagina a professora né gente irritando mais é bem difícil é e teve um vídeo também de eu nunca aqui no canal se você não viu gente vai lá e as lives também estão correndo aí para vocês verem agora para a próxima perguntinha vamos amores agora a pergunta é o meu brinquedo favorito patinho de quatro rodas é bom a próxima é a minha música preferida é se você ela não sabe gente eu juro por deus ela não sabe de ela ela não sabe só fala gente ela não sabe gente é de funk é não não é de funk é uma gospel é eu tenho duas uma de funk e uma a distância está uma tratando de funk que eu acho e gospel aquele lá que tu foi ver que você tirou foto do neto é do neto gente o meu cantor preferido ele canta várias músicas legal mas é do funk você tipo fracassou micael a minha música preferida mesmo 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 é a sou favela que sabe sabe lá eu tenho meu telefone vamos amor gente esse vídeo agora espero que você tenha gostado desse like aqui no meu canal e meus amores vou lá é no canal dela que vai aparecer aqui na descrição do vídeo e vão seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui na descrição do vídeo também beijo